Amazônia Sagrada, Amazônia Mãe O ser humano tão rude e cruel Se achando Deus destruindo vidas Aves abatidas, árvores no chão Espécies extintas, fontes ricas De minérios na América do Sul Ararinha azul, o jacaré azul Vale uma nota na tua bota Vem trazendo a poluição do nosso rio Xingu Querida mãe, perdoe o predador Natural que possua ganância Tá te fazendo mal Infectada por indústria, extrativismo ilegal Mãe, você é ignorada Esquecer o seu valor Nunca te cuidaram com afeto, carinho e amor Se você morrer nos faltará alimento Aumentará o calor Nascentes secando, o resultado é a devastador Amazônia é sagrada, Amazônia é mãe Presente em nove estados Em nove países, raízes naturais Pra fim medicinais Bacia hidrográfica farta, raciocínio em falta Derrubando a mata, matando onça pintada Mãe, o Ibama não vai te proteger Mãe, quem te fere eles nunca vão prender Vão ficar sentado olhando e ver você morrer O dinheiro cobrado na fiança foi pro estado A madeira foi pra França e ninguém olhou Seu solo queimado, quem bate no peito Pata é amada, Brasil é babaca Deixando a mata virgem ser explorada Toda essa destruição é lamentável Mãe, o seu valor pra vida humana é incalculável Eles roubam as nossas terras, derrubam as nossas matas Maltratam a nossa cultura, fatura o que te mata Legaliza o que não presta, privatiza o que nos resta Coloniza os cem reais, imbeciliza nossas festas Saco cheio, cansado dos sacos cheios Trincados com o menorzinho do lado, Noel com crack no saco Saco cachimbo, acende, assinera a superstição Esteliz gerou seus filhos, justiceiro da ilusão No mercado pra colônia, fé cega vira empolho Comércio da ignorância, vaidade e orgulho É preciso assumir o comando, mano, arma e se chamou Onde te querem de presa, seja o caçador O que, o que, caboclo, o que, aroa, choce Gratidão a sua luz, seu saber me deixou mais forte Conhecimento se partilha, enriquecendo a nação Mó respeito a tradição, questão de antropofagia Cultural, na moral, curupira tá mordido Derrubaram a mata dele pra fazer um condomínio Genial, sim, que tal, sem terreno pra plantar Enjaulado, sem ensino, programado na TV Na escola, finge ensino, ento, finge aprender Te conforma, concordando, pensando noutro lugar Mas que tal, tá chique, tá top Só pra quem pode, iPad, iPhone, iPod, olho no olho, não foge Para cá, sacode, essa estrutura fajuta Resgata, seja de volta a sua natureza Sincera consigo mesmo, sagrado a essência Divina luz em plenitude, errante, quixote, acerta Ou seja, caboclo, flecha Não erra, o intolerante, distante em sua redoma Se fecha na brecha As ideias, para a fusta, batida do coração Estende o som que vem do rio, mãe d'água, abençoou E só tivesse como relatar tanta grandeza Em um lugar tão rico, quanto a pobreza Pequena Paris, projetada a capital Curumim jogando bola à margem do canal Distorção da realidade no jornal Distorção em plena marginal Da um tel na peteca e já viu que já foi sal Da ponte pra cá tem vendedor Me puxei na tese de que palmou Calma é divisão pra multiplicar com quem somou Sou aquarela do meu povo e minha pele não tem gol Se tinha algo o sol queimou Calou pra caralho, traz uma água por favor Diversidade na fauna e na flora Mas com esse ensino, curiosidade não aflora Consumindo tudo que vem de fora Os caras vêm pra cá e adoram Leva-dora, tipo história e recebe em dólar 100 anos de Brasil sendo levado embora Solo fértil até no asfalto com o sangue de caboclo Zarabatana com veneno mirando em nosso coco Com a nossa criação, bambu de cano oco Cana não vem doce, é amarga Graças ao babaca que nos trouxe Vermulata com saia de cara imbó gringo até pira Dá vontade de virar o pescoço deles igual o pé do curupira Matei energia forte tão quanto a minha ira Axé Nós é choque de puraqué e são choque de pilha Coru de jacaré, formação de matilha Convivendo o toque, ficando mudo Vivendo, ficando astuto Vendo e volta e ficando puto Bandeira verde, amarela, alegre e coberta pelo preto do ludo Bicho solto na grade, sem liberdade, à beira do surto A margem do lucro, pulseira do ML no nosso pé Prazo de validade muito curto Bandeira verde, amarela, alegre e logic traves Filho Tchau, tchau.